Lugitinho que tu gosta Estou aqui com a Jessy! Estamos no aquecimento aqui vestidas, trajadas com as cores do Brasil porque essa semana vai ser 7 de setembro mesmo que você assista esse tutorial antes ou depois daqui a mil anos é isso aí, então estamos com as cores aqui do Brasil e vamos fazer uma ecografia top Cavalgada da Lexa e Pablo Vittar Então prepara que lá vem bomba, hein? Vai começar assim ó, vou deixar as pernas abertas vou pegar aqui os punhos a frente e vou balançar 1, 2, 3 1, 2, 3 e ela fala assim e vou dar uma cavalgada só pra ver se é de raça. Terminei com meu peso lá na esquerda, puxo ondulando pra direita, ai pra esquerda, ai no meio, oi, ci, a, deixa, ci, laça certo? vou continuar e aí fazemos completinho agora pisa alternando direita, esquerda direita, esquerda direita, esquerda o braço contrário puxa puxa, dá aquela freada tá? E aí vai ser então a primeira parte fácil, tá tranquilo prepara, vai lá e eu vou dar uma cavalgada só pra ver se é de raça ai ai hoje a lei já te laça pisa, pisa já não sei essa parte tarararara tarararara beleza? Aí já vem a segunda parte fácil até aqui pega aqui no cinto direito vai pisar pro lado esquerdo vai, vem vai, trocou trocou vai vem vai oito aqui cotovelada direita de lado vem vem de frente esquerda lado vem vem frente puxou puxou e virou vamos lá vamos fazer isso sete pá, pá vira pá, pá pá tu, 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 tu chac, chac e já vou estar pronta pra sair no refrão sim? aqui eu fiz o objetivo vocês podem fazer isso pra praticar puxa puxa vira estica mas se você vê que os afetidores estão fazendo diferente é porque na hora que eles pisam de lado eles vão mergulhando com o cotovelo e com a cabeça 1, 2, 3 sim então o único que muda é que eu levanto por cima cotovelo, cabeça e quando eu piso eu inclino o cotovelo e a cabeça logo a esquerda faz o mesmo e aí dá esse efeito de infinito com a cabeça o cabelão vira né vai fazendo esses desenhos mas os meninos também de cabelo curto estão fazendo então pode fazer como um estilinho e aí estica vamos tentar essa versão? faz aqui ó, pisa assim de frente prepara em cima pisa e dá uma cabeçada pisa e dá uma cabeçada pisa e pisa e faz só um e para porque vai ficar tonta tá bom? de novo, prepara e pisa, pisa isso, muito bom isso vai ser virando então foi a montadinha eu vou dar uma montadinha montadinha nele eu vou esfregar minha raba dele cotovelo e tchau 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 preparo e puxou e puxou e foi chico sim? aí ficou meio tonta não tem problema agora vai fazer eu vou puxar o cotovelo para fora e meu joelinho para dentro Um, esquerda, dois, aqui são duas vezes, direita, três, quatro. Então, um, dois, três, quatro. Sim? Vai lá. Um, dois, três, quatro. Mãozinha no bumbum direito de costas, esquerdo. Agora eu vou descer e quando subir, joga o bumbum para a direita. Sobe, isso, perfeito. Agora eu vou fazer aqui a cavalgada. Cavalga, cavalga, cavalga. Isso, para terminar, bate palminha em cima, levanta o joelhinho, bate no bumbum, palminha em cima, bate no bumbum. Só. Sim? E aí vai vir de novo aqui rapidinho de lado e preparar. Então é um, um, dois, de ladinho, de ladinho, desceu, subiu, cavalgou. Um, dois, três, bateu, 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 bateu. Isso, está fácil, gente. Isso aqui é mil vezes mais rápido. Mentira. Não é mil não, mas um pouquinho mais rápido. E aqui termina e já vem de novo para puxar. Beleza, então agora vamos fazer na contagem. Vai ser assim. Vou fazer lento primeiro e depois aceleramos e repetimos. Só uma vez. Vai ficar. Preparação, lento. Vai ser um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, bate quatro, bumbum cinco, bate seis, bumbum sete, estica oito. Certo? E aí vai começar de novo. Vamos agora direto duas vezes acelerando. A segunda vez que eu terminar, eu vou finalizar para o outro lado chegando e parando. Então a primeira vez, o tempo oito vai ser para me ajustar e já sair de novo no um. E a segunda vez, o tempo oito, é para você finalizar, encerrar o refrão. Certo? Vamos lá. Sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Virou para o outro lado. Isso. Tudo bem. O ponto é que você vai voltar de frente. Se você for para o outro lado, não tem problema. Aqui para e vem outra parte. Foi muito bom. Eu acho que é interessante sempre treinar devagarinho e depois acelerar. Beleza, eu não estava agachando até o chão, para poupar, né? Mas é até o chão. Mas se não puder, pode fazer como eu fiz, que eu fiz uma agachadinha mais tímida. Beleza, terminamos aqui. Finalizou o giro, seja pelo seu lado esquerdo ou errou, foi pela direita. Você chegou aqui e já está ótimo. Então, vamos rebolar. Um, dois, cruza. Três e quatro. Puxa. Aqui na cruzadinha eu olho um pouquinho para a esquerda, mas para não ficar para o meio. Volto para o centro e no centro finalizo. Então, fervendo, fervendo, a temperatura subindo. Agora, quando a bunda bate, no bate, bate. Um, dois, três. Pegou? Então, aqui. Fervendo, fervendo, a temperatura subindo. Quando a bunda bate, bate. Pá! Tchá, tchá, tchá. Foi? Então, não precisa agachar, mas é embaixo, em cima, sobe três com a mão. E acabou, gente. Vai lá. É, então, fervendo, fervendo, a temperatura subindo. Quando a bunda bate, bate. Tchá, tchá. De novo. Fervendo, fervendo. Temperatura subindo. Bate. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. É, rápido aí. Uh! Né? As perninhas vão ficar doloridinhas. Beleza, termina aí. Eu já vou. Vou dar uma cavalgada. Tarará. Pra ver se ele de raça. Ai, ai. Oxe, olha, já te laça. Pisa, pisa. Puxa, puxa. Pisa, pisa. Puxa. E vai, vem. E vai. E troca de ladinho. Vai, vem. E troca cotovelinho. E pá, pá, pá. Pá, pá. Puxa o cinto. Tchá, tchá. De lado, começa o refrão. E aí já sai exatamente. Pá, 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 pá. Aquele refrão rápido que a gente acabou de fazer. Alguma dúvida por aí? Não. Lembra que é mais rápido ainda. Tudo que você imagina mais rápido. Bom. Acelera o vídeo. Isso aí. Agora clica na tela pra dançar com a gente. Curta. Se gostou do tutorial o se foi o chiu. Comenta aí seus resultados. Se inscreva no canal. E vai. Tchau, tchau!